Bom, primeiro, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre, para falar um pouquinho sobre um pouco de história e também, talvez, mais para os alunos, falar um pouquinho das dificuldades de se construir uma carreira científica no Brasil, dificuldades estas que vão existir e sempre existiram, mas que não são insuperáveis. E eu coloquei um título talvez um pouco provocativo, que é de reações químicas na fase gasosa para a eletrônica orgânica, porque esse é um aspecto que eu acho muito importante nós termos sempre em mente, de que o doutorado não é um fim em si mesmo e não é o fim da vida. E as coisas que vão acontecendo depois do doutorado é que vão definir os rumos da ciência que cada um vai poder ou não fazer. Isto é, é saudável, salutar, que não faça aquilo que o orientador vinha fazendo ao longo da sua formação. Bom, meu endereço está aí. E também eu queria falar um pouquinho sobre a universidade aqui, porque eu acho que ela tem tudo a ver com a minha identidade como pesquisadora. E só para a gente lembrar, isso foi há muito tempo atrás. Provavelmente vários ou todos nós somos bastante irreconhecíveis em função do tempo, mas essa era a nossa turma. Essa era a turma que se formou aqui em 1973. Nós entramos na universidade em 1971, foi a primeira turma de química. E como os nossos professores gostavam muito da gente, eles fizeram um currículo que nos permitiu, que permitiu que nós nos formássemos em três anos. Então nós fizemos o curso de licenciatura plena em três anos. E, obviamente, pelo tamanho da turma que vocês estão vendo, vários cadáveres ficaram pelo caminho. Porque foi um curso muito puxado. Mas naquela época, a Universidade Federal de São Carlos se resumia, se eu não me perdi no Google, naquele cantinho ali, naquele cantinho ali, e ele era formado por um prédio que tinha sala de aula e sala de professores em cima, a esterbaria que foi reformada para virar laboratórios, uma parte que era onde armazenava, não sei o quê, para o gado comer, foi transformado em cantina, restaurante, mais uma areazinha de lazer. Talvez até eles imaginassem que, bom, estudante mesmo, então pode comer ao lado da esterbaria. Mas, de qualquer forma, a Universidade se resumia naquilo, na residência da fazenda, que ficava ali onde são os eucaliptos, tinha ali uma construçãozinha, era a reitoria, e a Universidade era isto. Por que é importante vocês terem em mente esse... Bom, hoje ela é muito mais... Eu até me perdi aqui para conseguir entrar, mas acabei me achando. Mas por que é importante ver isso? Porque as coisas não nascem prontas. Isto é, a física da matéria mostra que as coisas não são geração espontânea. Então, aqui teve o trabalho de muita gente durante muitos anos para que a universidade seja hoje, e em particular aqui o Departamento de Química, seja hoje uma das referências nacionais. E é. Uma das melhores pós-graduações do Brasil. E isto exige trabalho, dedicação, sofrimento, e assim por diante, mas isso faz parte da vida. E para onde eu fui? Eu não fui para um lugar diferente. Nessa época, início da década de 70, a Unicamp era praticamente quase igual a isso aqui, talvez um pouquinho maior. Não tinha quase nada. No meio de um canavial, e eu gastava mais ou menos, para ir da minha casa até a Unicamp, isto era mais ou menos uns 12 quilômetros, eu gastava quase uma hora, porque tinha que passar por umas estradinhas, tudo torta, etc, etc. E hoje, também a Unicamp é uma universidade grande, importante, como aqui uma das melhores do país. Significa, novamente, dizer o seguinte, que aí num prazo de algumas gerações, foi possível construir duas universidades no estado de São Paulo com uma capacidade de formar pessoal qualificado extremamente grande, fruto de muito trabalho. Então, quando hoje um jovem vai para um lugar menos desenvolvido e fala, ah, mas isso aqui é uma desgraceira. Bom, é uma desgraceira hoje. Cabe a vocês a construção do futuro. E isso é possível. A minha trajetória como acadêmica, da mesma forma que a universidade cresceu, eu cresci nessa mesma trajetória, ela tem alguns marcos muito importantes. Além de uma boa formação, etc., que eu obtive aqui, foi muito gratificante ter sido monitora nas disciplinas de Físico-Química Experimental. Acho que teve alguém aqui que sofreu na minha mão. Então, é mais jovem que eu, certo? Sobre a supervisão do professor Sérvulo, eu não sei se vocês chegaram... Bom, jovens não, mas foi uma pessoa muito marcante aqui na vida do Instituto. Como monitora, ele me deu um projeto de iniciação científica. Então, veja, iniciação científica não é uma coisa inventada no último governo, não. O Brasil foi descoberto em 1500 e não no governo Lula. Então, tem aí... Me deu um projeto de iniciação científica. Naquela época não tinha bolsa, não. Era trabalhado de graça mesmo. E foi muito interessante esse projeto de surfactantes em crescimento de cristais inorgânicos. Era uma das áreas que o Sérvulo fazia doutorado no Instituto de Química da USP, aqui de São Carlos. Quando eu me formei, eu submeti um projeto para o CNPq e consegui uma bolsa de aperfeiçoamento sobre a supervisão da professora Niki Bunge em cálculos quânticos, que era uma coisa que eu gostava muito. Química quântica, espectroscopia, era uma coisa que me chamava muito a atenção e eu continuei um pouco nessa área ao longo da minha carreira. Então, esses seriam, vamos dizer, os marcos que, além do trabalho normal de graduação, também eu me dedicava a outras coisas relacionadas, então, com... Bom, depois eu fui para a Unicamp, fiz o meu mestrado na área de fisicoquímica. A área de fisicoquímica era uma área muito consolidada já naquela época, justamente pela presença do casal Bunge, do Sérvulo e de alguns outros professores. Era, vamos dizer, o pessoal mais sênior na época, significava que estavam na faixa dos 30. Não era na faixa dos 50, não. Era na faixa dos 30. Então, como fisicoquímica era uma área que eu me envolvi mais profundamente, continuei nessa área na Unicamp e trabalhei nesse projeto que foi usar o laser de CO2. Naquela época, o Brasil se iniciava no uso e no desenvolvimento de lasers. E para a área de química, isso era uma absoluta novidade e eu usei isso para induzir reações químicas seletivas na fase gasosa em que eu conseguia excitar seletivamente o boro-10 e não o boro-11. O boro-10 reagia e a amostra, então, ficava enriquecida em boro-10 ou em boro-11, dependendo daquilo que eu fazia a reação. Esse era um projeto estratégico na época e visava os anseios militares de produzir a bomba atômica no Brasil. No doutorado, eu continuei um pouco na mesma área, usando uma molécula um pouco mais complexa, mas ainda dentro da mesma ótica de separação de isótopos. O objetivo era transferir essa tecnologia para o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica para eles usarem o F6, o urânio, ao invés de enxofre. Eles não deixavam a gente trabalhar com urânio naquela época e nem eu queria, mas eu continuei nessa área e fiz o meu doutorado aí. Bom, do meu doutorado em diante, depois eu fiz livre docência em 1999, o concurso de adjunto em 2000, virei professora MS6, que é equivalente ao titular em 1999, e titular com título no ano 2002. Bom, do doutorado em... Bom, o que eu aprendi nessa trajetória? É, do meu doutorado em diante. Que para sobreviver no mundo científico tem alguns requisitos muito importantes. A primeira, uma sólida formação na área, isto é, ou você estuda muito, ou você morre na praia. Não tem alternativa B. É, você tem que ter instinto de sobrevivência. Isto é, se o negócio não dá certo, é, ou porque você não estudou o suficiente, ou porque você está usando metodologia errada. Não tem outra alternativa. Então aí você tem que estudar mais, mudar a metodologia, ir atrás, batalhar, etc. Porque tem que dar certo. Inquilitude intelectual. Se você se acomodar, meu caro, barranco para encostar não é para a academia. Encostou, você morre. Sentido de urgência. A pesquisa não espera. E o que esperar não precisa ser feito, porque não vai servir para nada. Quem quiser ser feliz, vai para outro lugar. Você tem que estar sempre incomodado. Atualização permanente e um enorme respeito ético. São, vamos dizer, alguns dos requisitos. Obviamente, não todos, mas eu acho que esse norte é sempre bom. Na minha área de atuação, então, eu fiz lá, dividi minha carreira em quatro partes. Primeira parte, mestrado e doutorado, fisicoquímica, fotoquímica induzida por lasers. Trabalhei com uma infraestrutura mínima implantada no IKEA da Unicamp e no Instituto de Física, que tinha uma estrutura mais robusta. Convivi com líderes de grupos que tinham trânsito nacional e internacional. Sem trânsito internacional, não se faz pesquisa de qualidade. Isto é, a ciência não tem fronteiras. Parece que a Dilma inventou isso, mas isso sempre existiu. E aí fui implantar meu grupo de pesquisa. E para implantar meu grupo de pesquisa, eu não podia fazer nada do que eu tinha feito. Absolutamente nada. Por quê? Porque eram projetos classificados como a área de segurança nacional. Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu ia para o ITA, e lá eu seria permitida fazer e iria viver na década de 70, começo da década de 80, numa situação de política muito complicada. Ou eu implantava o meu grupo de pesquisa em outra área. E aí que eu falei o instinto de sobrevivência. Espera aí. Se eu ficar aqui, eu tenho que sobreviver na ciência. E tenho que fazer o que dá para fazer, não é o que eu quero fazer. Ou então eu vou para outro lugar e vou fazer, amarrar meu burro em outra sombra. Então, é... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.